Oi gente, aqui é o Giosco, estou aqui com o Newton, trabalha com a gente. Ó, nós dois estamos aqui para convidar vocês para dois eventos que vão ter agora no verão, a partir de janeiro, o curso Summer Business, esse é mais para gestores, mais para lideranças, dono de empresa, o Newton vai falar lá inclusive, e o outro curso é para sua recepcionista ou para qualquer um que aprender a atender telefone. Então o Newton vai explicar o que ele vai falar, especialmente nesse Optoplus aí. É, o curso, o segundo modo de recepcionistas, o Optoplus, focado totalmente em como a sua recepcionista atender o telefone, fazer telemarketing, agendamento de melhor qualidade, e vocês vão entender todo esse processo como vai ser comigo a partir de janeiro. Gente, são cursos tão baratíssimos, nem pensa duas vezes, entra em contato com a nossa equipe aí, já se inscreve ainda nesse ano. Feliz Natal para todo mundo, feliz 2021, e nos vemos ano que vem. Ano que vem. Tchau de janeiro. Tchau.